A gente vai querer falar muito sobre o Brasil, um momento muito especial do Brasil, mas não tem como não começar falando talvez do bode na sala do assunto que está todo mundo falando, já conversamos sobre isso em alguns painéis, que é a questão da inflação global e de como os principais bancos centrais ficaram atrasados na resposta a esse grande surto inflacionário. Obviamente que a gente vive um momento desafiador para qualquer banco central, acho que todos aqui têm acompanhado, a inflação nos Estados Unidos é a mais alta em 40 anos, portanto é um desafio para o presidente do Banco Central, para toda a sua diretoria lá, é um desafio ainda maior até do que aqui. Estamos no meio de um ciclo de política monetária apertada no Brasil e nos Estados Unidos e nós estamos emitindo o NTNB de 60 anos, a taxa um pouco abaixo de 6%. E essa mesma taxa ela já bateu uns quatro, quatro baixos, por aí. Isso que eu chamei de conquista nossa. Mas a gente conseguiu, com algum juízo e com bom senso, que esse preço fosse reduzindo, reduzindo, reduzindo e a taxa de juros civilizada, ela é o maior impulsionador do investimento. Não interessa a nossa vontade. A gente pode ter a vontade que for, o desejo que for, rezar para o santo que for, botar um trilhão de dólares no BNDES, mas se a taxa de juros for 20%, não vai funcionar. Se a taxa de juros for 15%, a gente vai se mediocrizar. Se a taxa de juros for 6%, o Brasil vai voar. E é isso que vai gerar emprego e renda para a nossa sociedade. Então, e a gente está nesse caminho natural. A gente não precisa fazer muito. A gente precisa mostrar bom comportamento, fazer nossas políticas sociais serem as mais assertivas, mostrar que a nossa responsabilidade ambiental global, a gente está à altura, a gente enxerga o tamanho da nossa responsabilidade, cuidar da educação para não ter gargalo no médio e longo prazo. Mas a gente está pronto para fazer isso. Queria só, então, ouvir a tua opinião sobre os ativos brasileiros nesse momento. Agora, sobre investimento, eu acho que o Brasil está barato, de uma certa maneira, comparado com ativos internacionais. A moeda está barata, os ativos empresariais, ou seja, as ações estão muito baratas. A taxa de juros está muito alta, a gente fez um ciclo, que é um ciclo global. O Banco Central, felizmente, eu acho que as taxas de juros já chegaram no seu pico, pararam de crescer. O Banco Central colocou alguma incerteza na próxima reunião, faz parte da linguagem Banco Centralês. Eu, particularmente, acho que a alta de juros já parou, não tem muito mais sentido, a inflação está caindo no Brasil, a gente está anterior ao ciclo, o que é bom, porque o juro parou, mas eu estou vendo oportunidade de investimento muito clara na nossa frente. Acho ativos tão baratos. E a minha sensação é que, passada a incerteza eleitoral, que ela sempre cria uma angústia, um barulho, uma dúvida, como é que vai ser passada a incerteza eleitoral, que vai ter um novo futuro, vai ter uma nova certeza, vai ter uma nova discussão sobre bases mais concretas, mais objetivas, e eu tendo a achar que de uma maneira positiva.